Você É porque eu quero Eu venho de te dar uma noção E confessar que eu estou em suas mãos Mas eu trouxe o marinal E você de mim Eu me perdi Com vocês dela, Pacheco? Eu me perdi Você Mas eu me perdi Faço cinco Falo coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas na verdade é que eu sou Eu sei E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não vá mais Para separar as nossas vidas Me perdi Eu vou te dar uma noção E quem eu te quero Vou levando as nossas vidas E só estou na sua vivência Mas aquele meu indigno Se eu não posso levar meu coração Eu sempre te amo Chega de mentira Me levar meu desejo Eu te quero Mas se tu Preciso Preciso do seu medo Eu quero Eu quero Eu quero Para separar as nossas vidas Para separar as nossas vidas Eu quero 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 Para separar as nossas vidas Para separar as nossas vidas Eu quero 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 Deus Eu quero Eu boxe Eu pitindo Eu inches Eu desculpe